Olha, no ano passado, vamos começar do início, EMTI, Ensino Médio Tempo Integral. As escolas estão se ajustando e os alunos estão ficando o dia inteiro na escola, né? E aí, com isso, ano passado era o professor coordenador, esse professor é que coordenava todas as ações do EMTI. Esse ano, em Minas Gerais, não é mais o professor, agora é o especialista coordenador. Esse especialista, ele tem uma função específica, ele tem atribuições específicas ao cargo, que não é mexer em DED, que não é nada disso, é uma outra, é coordenar as ações do EMTI. Existe um documento orientador falando tudo certinho o que ele tem que fazer, inclusive ontem saiu um memorando com um resumo dessas atribuições. Procura o diretor da sua escola e pede esse material para você ficar por dentro.